O cigarro sempre foi uma praga que ceifou vidas, destruiu carreiras, provocou câncer, sequelas irreversíveis e viciou gerações. Após o sucesso de campanhas educativas e de conscientização, o Brasil viu diminuir o consumo do tabagismo. Mas, infelizmente, como coisas danosas reaparecem com nova roupagem, nos surge o cigarro eletrônico que, embora proibido, se infiltra como um réptil traiçoeiro. Olho no olho, não se deixe enganar pela ausência de fumaça e lute para que a saúde de seus filhos não seja tragada por ele. Em 2019, 16,8% dos estudantes entre 13 e 17 anos foram seduzidos pela invenção diabólica. Olho no olho, o cigarro eletrônico tem sua toxicidade aumentada em relação ao cigarro tradicional, contém inúmeros produtos cancerígenos, aumenta a chance de infarto, prejudica o desenvolvimento do cérebro e não tem nada de inofensivo. É apenas mais um truque demoníaco da indústria sem ética ou caráter. E tem quem ainda cai nessa roubada.